Olá meu Renate, hoje tudo bem com vocês? Vamos de receitinha caseira, uma receitinha que eu faço para manter o meu cabelo assim com brilho, macio, bem alinhadinho, aquela receita com efeito T que dá um falso alisamento e a gente consegue manter o cabelo mais alisado por mais tempo enquanto a gente enrola para dar progressiva. Gente, eu amo muito fazer essa receitinha caseira é uma das que eu sempre faço, que eu mantive aí no meu comograma. Vamos começar com uma babosa eu peguei uma folha de uma babosa, eu deixo ela sempre 24 horas escorrendo aquele líquido amarelo porque aquele líquido amarelo pode dar alergia e também deixa um cheiro esquisito no cabelo então eu sempre deixo ela 24 horas ali até escorrer. Venho tirando a polpa com o auxílio de uma colher se você não tiver babosa pode usar o sumo da babosa da Soft Hair que vai dar super certo eu gosto muito do sumo da babosa. Aí em seguida eu bati no liquidificador e ficou essa gosminha né e eu vim misturando as minhas coisinhas. Eu coloquei duas colheres de maisena tá a maisena é ótima porque ela deixa o cabelo bem alinhadinho, macio e hidratado eu usei uma máscara de nutrição, essa de mandioca que é sensacional, já tem resenha no canal tá bom? E ela vai ajudar aí a dar também aquela nutrida nos fios usei o óleo, eu usei o azeite de oliva porque eu gosto muito porque ele tira totalmente o ressecamento do meu cabelo e não pesa os fios mas vocês podem usar qualquer óleo aí da sua preferência tá e é só misturar tudo muito bem, essa mistura não vai ao fogo tá é desse jeitinho aqui, depois que eu tiver toda homogênea é só lavar o cabelo com shampoo e começar aí a aplicação gente, essa misturinha ela serve tanto para hidratar quanto para manter o cabelo bem alinhado tá eu faço essa mistura mais ou menos aí uma vez na semana tá e ajuda muito, a maisena ela tem o poder de tirar o ressecamento dos fios da hidratação, da brilho e força a babosa ela elimina a oleosidade excessiva do couro cabeludo ela combate a queda, ela ajuda a hidratar e nutrir também os fios tá fora o alisamento que dá, na escovação você consegue ter mais uma facilidade nesse alisamento gente, eu passo a mistura, mecha por mecha, iluvando bem até eu perceber que o cabelo tá bem envolvido com a misturinha vem o concílio do pente para poder espalhar mais ainda a mistura no cabelo e eu deixei agir a babosa no meu cabelo mais ou menos uns 40 a 50 minutos tá enxaguei, condicionei e finalizei secando o cabelo no secador e vi com a prancha só mesmo na raiz tá bom? e simplesmente eu amo fazer essa hidratação bom meus amores, vocês viram aí né a nossa hidratação caseira da semana gente, essa hidratação é a única de três tá, que eu ainda mantenho o meu cabelo, que eu ainda uso no meu cabelo tá bom e eu vejo um resultado muito bom principalmente eu faço essa hidratação com babosa e maisena quando eu fico muito tempo sem dar progressiva então essa hidratação vai me ajudar o que? abaixar mais um pouquinho o volume do cabelo vai me dar um alinhamento melhor no cabelo vai ajudar bastante na escovação principalmente aqui na parte de trás, que é a parte mais ondulada do meu cabelo tá, então eu gosto de fazer muito essa hidratação uma vez na semana tá quando eu tô naquela fase que eu não quero aplicar o botox que eu não quero aplicar uma progressiva porque eu quero testar uma progressiva, então eu deixo o cabelo ficar bem andulado crescer bastante a raiz né, porque a gente sabe que a progressiva ela alisa definitivamente, só que a raiz cresce né meu amor então porque a raiz cresce, volta todo aquele cabelo cacheado aquele cabelo creche, porque a gente não quer que ele apareça né, então por isso que eu faço sempre essa hidratação de babosa toda vez que eu tô nesse processo aí de esperar realmente pra poder me fazer um alinhamento dos meus fios essa hidratação não pode guardar sobras tá é por isso que eu uso uma folha de babosa pequena que eu sei que a quantidade ideal dos meus fios pode ser aplicada sim, da raiz às pontas porque a gente quer principalmente que abaixe a raiz, tá e pra quem tem cabelo oleoso se não quiser, não coloca nenhum óleo vegetal você pode fazer com óleo de coco, com óleo de amênda, com óleo de café com óleo que você tiver em casa eu preferi fazer com azeite de oliva porque é um dos óleos vegetais que eu mais gosto e o meu cabelo se dá mais, tá como eu falei a vocês, eu faço essa hidratação uma vez na semana pra ajudar a manter o cabelo oleado bem alinhadinho e, dizer uma coisa a vocês é um alisamento temporário, tá quem tem cabelo crespo pode fazer essa progressiva caseira? pode sim porque é uma hidratação bem potente aonde vai lhe dar brilho, maciez, nutrição, hidratação aos seus fios então ela pode ser feita pra qualquer tipo de cabelo tanto quimicamente tratado como cabelos crespo, cabelos ondulados, cabelos naturais, cabelos loucos você pode fazer ela normalmente nos fios que vai melhorar bastante aí o seu cabelo não guardem sobras faz a quantidade certa pro teu cabelo eu deixo essa hidratação no meu cabelo por mais ou menos 40 minutos a 50 minutos, tá mas aí você pode deixar 20, 30 vai a critério de vocês só porque eu gosto que ela fique mais ainda um pouco nos fios, certo finalização de cabelo você pode deixar o cabelo seco e natural você pode escovar, você pode prochar fica a critério de vocês a finalização é a critério de vocês como eu sempre faço e eu gosto de meu cabelo bem alinhadinho dessa vez eu sequei o cabelo no secador e vim com a prancha só mesmo nas partes que tava mais inchada que no caso aqui atrás, tá e coloquei na touca gente, como eu falei a vocês essa hidratação me dá um alisamento temporário não é uma coisa que eu vou alisar hoje e ela vai ficar definitivamente não, porque não contém química e não vai fazer transformações nos meus fios, tá só vai fazer transformação se ela tivesse alguma química é um alisamento caseiro que vai simplesmente me dar um alisamento temporário que na próxima lavagem ela vai sair vocês entendem um pouquinho, né pra depois dizer que eu fiz uma progressiva aqui e não alisou o cabelo pois é, ela vai dar um tratamento vai ajudar a amansar o cabelo a alinhar mais o cabelo né, porque a maisena ela faz isso ela tem o poder de alinhar os fios mas é um alisamento temporário beleza? então é isso aí meus amores mais um vídeo pra vocês espero ter gostado da nossa receitinha de hoje tá, se gostaram não se esquece de dar like se inscrever no canal ativar esta bendita sineta e se já fizeram essa misturinha deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês tá bom? então é isso aí até o próximo vídeo tchau, tchau meus amores tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto